Fiel, fiel, enquanto... Como pessoa, acho que... Com caráter. Com caráter. O que é o mais importante. Agora a parte assexual, não. Vanessa Camargo abre o jogo sobre a fidelidade de seu pai Zezé com sua mãe Zilu. A notícia tá aí, mas do nosso jeito. Dá um play. Opa, tudo bem por aí? Ei, super massa por aqui. Essa é a rádio HDH. Eu vou pedir pra você curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. A notícia que vem por aí é a respeito da fidelidade de Zezé de Camargo com sua ex-mulher Zilu. Quem abriu o jogo foi a própria filha, a Vanessa Camargo, que estava participando de um podcast e uma blogueirinha. Na verdade, é o De Frente com a Blogueirinha. E a entrevistadora abriu o jogo a respeito dessa coisa do convívio dela com o pai Zezé de Camargo. E aí, de repente, ela acabou falando uma coisa muito na lata a respeito da vida sexual do pai e se ele é ou não fiel. Dá um play. Um do seu pai, eu queria saber da sua relação com o seu pai. Vocês brigam muito? Não. A gente discorda de muita coisa. Ele é de que signo? Meu pai é leão. Ah, não se dá bem, né? É, não dá sim. Eu me dou bem com ele. É porque meu pai, ele é um leonino diferente, tá? Eu conheço outros leoninos. Leonino é danado. Não, não. Ele é bem leonino. Ele é diferente. Não. Não, ele é… Não é que quer discutir, não, né? Ele é. Não. Ele é muito legal. Então, pra um leonino, ele é muito legal. Até mudei as pernas aqui. Ele é muito legal. Porque ele não é tão… Sabe? Juba. Olhem pra mim o tempo inteiro. E leonino tem muito isso, né? Eu fiz, eu sou foda, eu sou maravilhoso. Mas tem coisas boas do leão também. O quê? Depois eu lembro. Não sei agora. Realmente não sei. É. É, ele é… Você não vou… Trabalhador? Sim. Pode ser. Um leonino trabalhador. Fiel. Fiel. Não, não é. Lembrei de uma coisa. Pensei uma coisa, não é. Não, não é. Lembrei. Não, ele é fiel com os amigos. Com os amigos. Para, vou. Fodeu. Ele é fiel, enquanto… Como pessoa. Como pessoa. Com caráter. Com caráter. O que é o mais importante. Agora, a parte assexual, não. Então, a gente tem que separar. O caráter, assim, ele jamais vai dar uma tacada nas costas de alguém. Até porque é isso que ele detesta. Ele é muito íntegro. Quer parar, amiga? Quer ir para outro assunto? Vamos? Vamos, vamos embora. Eu acho melhor. Bom, Vanessa, todo mundo já sabia. Nenhuma novidade. Bom, eu vou pedir para você curtir, compartilhar e, principalmente, comentar a respeito disso que a Vanessa Camargo acabou de revelar sobre a vida de seus pais, né? O Zezé e a Zilu. O Zezé não é um cara muito fiel. Bom, é o seguinte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Essa foi a Rádio HDH. A notícia está aí. Mas do nosso jeito. A gente volta a qualquer momento. A Rádio HDH.